Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo deste gameplay de Ori and the Blind Forest. Se liga no que você vai ver nesse vídeo. E aí, gostou? Vai ter isso muito mais. Solta a vinheta, produção. Bem pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Dan Braveheart e vocês têm um canal focado em gameplay de jogos novos e antigos, alguns unboxings, vídeos informativos de vários assuntos. E neste vídeo eu estou continuando o gameplay detonado de Ori and the Blind Forest. Se você então curte o Ori, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e ative também o sininho de notificação. Assim você não perde nada, nenhum vídeo deste detonado. Então vamos continuar aqui o nosso gameplay. Eu estava aqui nessa fonte, que deixou eu salvar o jogo direto. E eu tenho que correr atrás daquele carinha que roubou a orb. E agora eu acho que é para baixo? Pior que eu não lembro. Não, vamos ver para cima primeiro. E tem essas criaturas que mandam umas magias sinistras. Umas explosões aí. Calma aí, volta aqui. Preciso disso. Opa, ganhei algum ponto de habilidade. Deixa eu ver. Salvei. Na verdade não era para ser isso não. Ih, aqui não dá para ir. Como é que eu vou? Ah, eu pressionei direto. Dei mole. Apertei o botão achando que era para deixar pressionado. Era só apertar uma vez. Aí eu pressionei e ele acabou salvando. Mas tudo bem. Eu ganhei experiência. Ah, árvores de habilidades. Será que dá para eu comprar? Estou com seis. Vamos ver aqui. Exige um ponto. Reavivar. Permite reusar elos de alma. Diminuir o tempo de recuperação. Ahn... Vamos pensar aqui. A maioria dos itens flutua. Pergunte você e dispara três chamas antes de recarregar. Bem, eu vou pegar um desse. Não sei nem o que quer. Ganhei até um troféuzinho. E... Eu vou pegar um de cada. Moço, me dá um de cada. Eu nem sei. Mas aqui, imã espiritual. De repente o negócio chega mais perto para mim. Mas vamos ver. Aqui ainda é um ponto de habilidade? Caramba, que bom. Reagrupar. Restaura uma célula de vida. Quero. Aumento. Começa a aumentar. Ainda exige... Tudo exige um ponto? Não. Exige mais coisas depois. Exige o imã espiritual. Tá. Marcador do mapa. Faz com que você é menos desista a pressa no mapa. Cara, excelente. Eu uso o mapa toda hora. E esse aqui? Chama com faísca. Aumenta a força espiritual. Cara, tá ótimo. Depois eu vejo o que cada um faz. Mas vamos ver se eu vou ficar mais forte. Se eu ficar mais forte, já tá bom. Essas criaturinhas aqui, né? Vocês que mandam uns pancados sinistros. Opa, os orbes vão vir em cima de mim. Bem, eu acho que se eu tentar matar aquela aranha... Acho que nem vou conseguir pegar os itens dela. Ui, tomei a pancada. Vem, vem cá, vem. Ótimo. Veio aí. Tá com o negócio cheio, então tá bom. Peguei um life. E o carinha tá jogando o negócio fora. Volta aqui, rapá. Vem cá. Você não vai fugir, não. Ótimo. O que temos pra cá? Tem um... Volta aqui, rapá. Eita. Acho que não dá pra derrotar esse inimigo aqui, não. Ui. Vem cá, vem cá. Eu acho que ele não dá pra derrotar, não. Deixa ele pra lá. Vamos seguir a criaturinha. Será que daria pra pular ali? Eu acho que não. Opa, cai na magia. Vai, atira, velho. Ótimo. Eu vou me escorregando por aqui. Abrir portão. Ah, lá, abre. E aí, abriu? Que bom. O que que temos pra cá? Vamos ver pra cima. Pra cima. Não tem nada. Olha pra cima. Não tem nada. Até tem negócio ali, mas acho que não dá pra ir, não. E pra baixo. O que que temos pra baixo? Acho que dá pra descer. Opa. Ah, é água. Acho que nem daria pra ir pra cima. Quer dizer, pra baixo. Vamos pra lá. Vamos seguir. Pra que dar? Não, pra que foi onde eu vim, né? É. E na hora que eu apertei o pulo, acho que nem dá, velho. É da história. Caiu direto. Esconde eles de gomo. Caraca, aí na armadilha dele. E aí? Caraca, essa água, cara. Muito bem feita. Muito. Eu acho que eu vou até salvar. Se der pra salvar, eu vou salvar. É. Vamos salvar. Qualquer coisinha eu vou salvar. Não quero nem saber. Ainda não tenho mais habilidades. Ainda mais que eu tô com pouco life. Pô, não dá pra subir, não? Não. Tinha até uma magia ali. Opa, caí aqui. Caraca, um monte de lugar pra descer. Eu vou por cima primeiro. Não sei qual é. Depois eu vejo lá pra baixo. Ih, eu destruí alguma coisa ali. Sai! Nossa, ousado pra pegar isso aqui. Ih, tem um negócio aqui no mapa. Tem um negócio ali brilhando. Brilhou no mapa. Olha lá. Beleza, os itens ficam no mapa. Isso é bom. Opa, não. Calma. Tem outro ali embaixo. Peguei. Não sei se é... Eu acho que é. É um item ali no mapa. Tem. O meu mapa tem um ali. Então eu já sei que eu vou pra direita. Que isso? Eu sei que era o tal de gumo. Negocinho que roubou. Também não dá nem pra pular aqui. Vou ter que ir pra baixo mesmo. Caraca, eu nem vi. Sorte. Tem mais uma porta ali. Acho que nem dá pra eu abrir essa porta. Não tenho não. Não tenho nada. Ah, tal pedra. Deve ser uma só. Tal pedra que eu tenho que pegar aqui embaixo. É o que parece. Ó, eu tenho que dar um salto pra lá e um salto pra cá. Um só. Vamos lá. Dele. Eu acho que peguei já. Ótimo. Pronto. Agora eu consigo abrir. Ué, ainda falta? Falta mais uma? E pra onde, então? Ali é onde eu salvei. Então acho que eu tenho que ir pra baixo. Aqui eu consigo subir. Pra cá, pra cima não. Então tem que ir pra baixo. Naquela tela ali. Eu falei, ah, primeiro eu vou pra cima. Então, olha, quase que eu morro. Vamos pra baixo, então. Calma, com calma, com calma. Ó, tem outra ali. Tem alguma coisa ali. Opa, os espetos aí, ó. Você encontrou um fragmento de pedra do mapa. Ah, tá. Já vou botar naquele mapa ali. Já vou botar lá pro início da fase. Mas eu tenho que ir pra direita ali. Porque tem uma criatura... Caraca, eu já... Caramba, esse jogo você morre com muita facilidade. Eu acelero até chegar naquela parte pro vídeo não ficar tão longo. Pronto, cheguei. Peguei a pedrinha de fragmento de novo. Pronto, peguei o fragmento da pedra do mapa. Então eu vou voltar lá pra tela inicial. Essas partes aqui... É meus chatinhas, cara. Vamos lá. Opa, nem sei se eu posso... Dá pra pular daqui, sim. Pronto. E aí, ó. O que que eu ia abrir o mapa? Ó, achei dos itens, ó. Que bom. Tem um que tem quatro. Ó lá, quatro pedras. Caramba. Bem, de qualquer forma eu tenho que ir pra cá. Ah, aqui é outra pedra aqui. Tá aqui. Tá ótimo. Vamos lá. Eu vou aproveitar daqui a pouquinho. Vou salvar de... Olha, eu sei que ia ser esmagado agora. Aproveitar e vou salvar de novo. Vou só tentar entrar nessa tela aqui. E você, por que você riu de mim? Tem mais alguma coisa aqui? Olha você aí, ó. Caraca. Chamou umas criaturas bizarras. Ih, prendeu minha porta. Vou até salvar aqui. Qualquer coisa eu já tô... Tô salvo. Ih, é tipo chefe. E se for tipo chefe, já foi, hein, amiguinho. Eu descobri até ter o macete. Só um carinha amigo do... Do cara que derrubou a bolota ali. Só um chamando magiona. Porque eu vou perder uma chance de salvar depois. Pronto. Agora eu já posso pegar a pedrinha. Pra abrir aquela porta lá em cima. O jogo foi salvo. Eu não salvei não, hein. Normalmente não. Ih, esqueci de pegar. Ótimo. Não, não cai lá embaixo não. Fominha de ponto. Isso. Vamos lá pra porta. Ótimo. Eu tô cheio já do negocinho azul. Ah, voltou. Então, essa aranha deve ter voltado. Isso que eu ia falar. Ah, eu esqueci. Engraçado, né. Eu peguei, então, o item daqui. Mas não fui lá. Acabei me adiantando. Mas tudo bem. Agora eu tô com os dois. Isso. Pode abrir. Obrigado. E qual parte do mapa? Bem, não sei. Mas eu vou salvar. Qualquer coisa. Se eu morrer, eu já tô aqui. Cadê você? Eita. De cara no espeto. Olha, já é de novo de cara no espeto. Um monte de item aqui. Dando sopa pra mim. Ele é de cara no espeto ali. Vai. Escorrega. É, pra eu salvei aqui. Isso que importa. Vamos lá. Opa. Um helicópterozinho. Eita. Não é pra fazer isso não, cara. Caraca, e a água. Que maneiro. Reflexo. Caramba. Vamos lá. Tô me aproximando de alguma coisa, hein. Água. Ainda não sou imune à água. Nem sei se eu vou ser. Tem item ali em cima. Só que eu acho que eu não consigo. Não alcanço, não. Olha, o carinha quase que me acerta. Ih. Eu acho que eu não consigo subir mais. Ops. Não é bom. Aqui eu consigo. Será que eu vou ter algum poder? Uma árvore ancestral. Lerudas. Deitou aqui. Ele era rápida. Ajo. E atravessava o ar como uma navalha. Hum. Acho que eu vou ganhar algum item. Deixa eu verificar pra cá. Acho que eu vou ganhar um item. Absorver a luz. Qual poder que eu vou ganhar? Aprendi o pulo duplo lá. Tava demorando. E aí? Como é que eu pulo o duplo? Ih. Sai até um negocinho ali, ó. Agora vai ficar bom. Agora eu acho que o jogo deve fluir. E aí já tava fluindo, né. Olha lá. Sumei até com a plataforma. Ótimo. Vamos lá pra cima. Caraca. Que susto, mano. O carinha me assustou. Volta aqui, rapá. Agora eu tô com o pulo duplo. Você tá com medo? Caramba. Na pontinha ali que eu fiquei. E aí? E aí? Mais alguma coisa aqui pra cima? Agora eu tenho um pulo duplo. Ah, vou salvar. Não, vou salvar de novo. Opa, calma aí. E já salvei. Eu acho que eu posso salvar... No mesmo... Ah, isso aí eu não tinha percebido. Isso eu não tinha percebido. Como eu já tinha um ponto pra salvar... Eu salvo aqui e eu não preciso gastar. Legal. Eu não tinha percebido isso não. Agora eu já sei. Isso é muito bom. O que que é aquilo ali? Ah, bom. Agora eu posso... Subir. Agora eu posso subir. Na verdade eu sou quase obrigado a subir. Ai, caramba, em cima de mim. Ainda tirou dois lives. Ué? Ah, ganhei um ponto de habilidade. Cria um elo... Ah, vamos ver o que que eu tenho. Primeiro eu tenho que criar um elo de alma. No caso, eu vou entrar aqui pra poder usar. Esse ponto de habilidade. Ganhei mais um. O que que eu posso usar aqui? Itens vitais. Restauro duas vezes mais energia. Isso é bom. Eficiência na chama da carga. Reduz pra metade o custo da chama da carga. E o outro? É queimadura de chama da carga. Primeiro o raio e o dano da chama da carga. Isso é como se fosse ataque, né? É, eu gosto. Eu gostei do ataque. Se for isso. Beleza. E vou aproveitar e salvo o jogo. Já salvei. Tá salvo. Ah, agora vai ficar mais tranquilo. Ficar salvando toda hora. Eu vou dar só... Deixa eu ver. Eu vou dar uma voltinha. Eu poderia ir por baixo, né? Mas eu vou por cima pra ver se tem item. Ou inimigos. E aí, tem alguma coisa... Nossa, aqui vai ser difícil, hein? Dá pra lá. Tem coisa pra cá? Escondida? Não, né? O pulo dele é muito longo, cara. Olha lá. Ah, é milimétrico o negócio. Milimétrico. Não tem nada pra lá, não. Opa, criaturinha. O ataque tá mais forte. Explode tudo. Bem, ainda bem que eu salvei. Vamos lá. Ih, criaturinha. Caraca, ainda ficou pequena. Mas... Não vão ficar menores ainda. É difícil ficar esse inimigo aqui. Mas pelo menos eu tô conseguindo puxar as energias pra mim. Oh, vou pegar outra parada ali embaixo. E aí, você encontra uma célula de energia. Agora você pode coletar e usar mais energia. Lembre-se que você pode usar energia para criar um elo de alma e salvar o jogo. Agora eu tenho quatro. Ótimo. Opa. Eu nem tomei até um susto. Não sabia pra onde eu ia cair. Agora eu já posso ir pra esquerda ali, né? Na verdade eu posso ir ali pra cima primeiro. Antes de ir pra esquerda. E eu podia subir, ó. Interessante também. Mas eu acho que eu vou descer pra pegar o tal orb. Quer dizer, na verdade nem dá pra subir. Viu um helicópterozinho na cabeça dele? Calma aí. Tem um negócio ali. Agora eu fiquei curioso. Na esquerda. Oh, interessante. Vai. O que é isso? Tem que concentrar. Ótimo. Só enchi meu life ali e não dá pra subir, possivelmente. Em algum momento deve dar. É, eu vou aproveitar essa tela. Caraca, muito, muito bem feita. E pior que era lá pra cima mesmo, né? Que eu tinha que ir. Eu acho que meu pulo duplo não vai até lá não. Vamos subir. Eu acho que vai ter que ser por aqui. Não é nem por ali. Acho que por ali não dava. Ó, aranha de novo. Ó, aranha de novo. Opa, aranha. Então vamos fazer o seguinte. Vou salvar aqui. E pro vídeo não ficar mais longo do que já ficou, ó. Eu vou parar aí por aqui. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pelo apoio. Obrigado por ter acompanhado mais um vídeo deste gameplay detonado de Ori and the Blind Forest. Obrigado por ter deixado o like se gostou do vídeo e por sua inscrição, porque ela é muito importante pra eu saber que você está me apoiando e me incentivando a trazer mais vídeos aqui pro canal. Lembre-se de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais e deixar seu feedback nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa essa notificação para acompanhar outros vídeos e gameplays. Então pessoal, só tenho a agradecer. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço.